Hoje eu conversei com o presidente do PSTB mineiro, o deputado federal Paulo Abiáquio. Paulo Abiáquio é mineiro de Belo Horizonte, atleticano, o presidente do PSDB do Estado, está no quarto mandato como deputado federal e é considerado pelo DIAP como um dos 100 mais influentes parlamentares do Congresso. Formado pela faculdade Milton Campos, Paulo Abiáquio é advogado e exerceu a profissão por 20 anos consecutivos. Foi também juiz eleitoral do TRE de Minas Gerais. É filho do ex-ministro da Justiça no governo do então presidente João Batista Figueiredo, Ibrahim Abiáquio. Obrigada. E não tem como começar essa entrevista sem falar no seu pai, um homem que teve um papel fundamental para a redemocratização do país. O seu pai foi deputado federal, foi também ministro da Justiça no final do período do governo militar. Quais são as lembranças que o senhor tem daquela época, daquele período? Durante o período em que ele foi ministro da Justiça, o país viveu em plena democracia. Era um presidente militar, é fato, presidente general, mas o país tinha todas as liberdades individuais absolutamente respeitadas. Foi feito também naquela época a independência do Ministério Público, depois consagrada pela Constituição Federal. Um novo Código de Processo Penal que depois foi exportado para todo o mundo como algo muito moderno e ainda hoje é considerado muito moderno. O retorno dos exilados políticos, inclusive dos grandes líderes políticos, todos se deram naquela época, Lula, Brizola, enfim, dentre tantos outros. E eu tenho a impressão que ele prestou realmente uma imensa contribuição para a vida do país. Só o tempo, a história é que vai dar a dimensão da importância do trabalho dele. Eu era muito jovem, mas pude conviver com todo esse turbilhão de informações dentro da minha casa e foi daí que nasceu o meu gosto pela política. O seu pai disse num documentário o seguinte, eu até anotei, que ele se define como centrista, liberal e com preocupação social. Ele disse ainda, eu sempre fui um homem de centro com uma ligeira inclinação à esquerda. Eu sempre fui dominado por uma preocupação social. Tal qual o seu pai, o senhor também se define assim e quais são as diferenças políticas e ideológicas entre vocês dois? Olha, é claro que eu também tenho as mesmas preocupações que ele, por uma razão muito simples. Ele é originário da escola do PSD mineiro. O meu pai nunca trocou de partido. É claro que eu fui forjado dentro desse espírito, dentro da minha casa. Lá, o próprio Juscelino frequentava muito a minha casa, o Tancredo tantas e tantas vezes, Israel Pinheiro, que depois veio a construir Brasília. E foi assim que eu fui, foi a minha escola da política, foi a da social-democracia. E é isso que me move hoje. Eu sou um parlamentar absolutamente voltado para esta causa. Transformar o interior do país, enriquecê-lo. Portanto, sou um parlamentar municipalista, exatamente porque temos que ter medidas práticas. Nas últimas eleições a gente observou uma renovação significativa no parlamento. Se o que se propõe hoje é a nova política, se as pessoas estavam em descrédito com a velha política, e ao final, o que é essa nova política? Não há nova política. Isso é uma tentativa de iludir o eleitor. Política sempre foi igual desde Platão. O que existe é quem faz a boa política e quem faz a má política. Eu, graças a Deus, posso dizer que faço a boa política. Estou no meu quarto mandato de deputado federal. Aqui na Câmara já ocupei quase todas as posições que um parlamentar pode almejar, menos a presidência da Câmara. Relatei matérias da maior importância. Então, sou absolutamente realizado na minha vida parlamentar. Mas o que me traz orgulho é poder ver que a minha ficha é absolutamente branca. Literalmente branca. Sem nenhuma nódoa sequer. A renovação, que foi a sua primeira questão, foi ruim por um aspecto. Porque ela trouxe pessoas que, na verdade, não sabem muito bem, sequer, exatamente qual o papel do parlamento. Posso citar que dezenas de deputados que perderam a eleição para estes tantos outros que chegaram, com inequívoca baixa de qualidade da representação política brasileira. Qual é a sua avaliação do governo Bolsonaro e qual é a sua visão sobre esse pensamento maniqueísta que a gente vive de ou de um lado você é Lula livre ou de outro você é clã Bolsonaro? É inegável que o governo está trazendo, está permitindo um ciclo de reformas junto com o Congresso. É preciso ressaltar sempre isso. Com bons e maus momentos na relação, o fato é que Congresso e Poder Executivo estão já caminhando para a terceira reforma estruturante do país. Já tivemos a da Previdência, agora vamos enfrentar a tributária e administrativa e é claro que isso é muito bom. Eu tenho algumas diferenças, até de cunho ideológico com a forma como o presidente Bolsonaro cuida do governo, também em relação à própria conduta dele, como presidente da República, também discordo, para que, torço sinceramente, para que a gente possa realizar essa agenda de reformas. É claro que, havendo essas reformas, eu também tenho que enxergar algo de bom nesse período da vida republicana. Poder Executivo mais Congresso Nacional. Então, eu não posso dizer que o Brasil está indo mal, mas é claro, não é o governo que nós, do PSDB, sonhávamos. E o que faltou para que vocês, do PSDB, tivessem o governo que vocês sonhavam? O que faltou para que o PSDB voltasse a ter protagonismo? Nós erramos. Nos preocupamos demais com São Paulo, acreditando que em Minas tínhamos uma vitória garantida. E aí houve um infeliz desempenho do nosso candidato. Isso fez com que não tivesse segundo turno. Enfim, aí pode ser que algo tenha acontecido. Ou o próprio desgaste de três governos seguidos do PSDB, dois do Aécio e um do Anastasia, pode ser um fator também. Fato é que perdemos e logo em Minas, por causa disso, por muito pouco, não chegamos à presidência da República. Mas, tenho fé que o PSDB ainda vai governar de novo o país. Em 2022, com Dória. É, o Dória é um dos postulantes, ele não admite por enquanto, porque é governador de São Paulo, tem que focar lá na administração do Estado, na gestão do Estado. Nós temos o governador do Rio Grande do Sul, que é uma fantástica revelação, está indo muito bem. E é preciso prestar muita atenção, porque tem havido realmente uma renovação na política. E você vê que os dois, o PSDB está oferecendo dois quadros novos para o eleitor brasileiro. No mínimo, são dois políticos de uma nova geração do PSDB, que estão aí, de certa maneira, se habilitando para o processo. Você que é novo no canal, não se esqueça, curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal, ative o sininho no canto direito da tela para receber as notificações. E no Instagram, arroba blogdaema.com.br. Lá vocês vão acompanhar um pouco do meu dia a dia, do trabalho, tá bom? Continua vendo a entrevista. Qual é a postura do PSDB em relação ao Zema? Porque, me corrija se eu estiver errada, que o partido, parece que o partido está dividido. Vocês têm 17, 18, o número de parlamentares que apoiam. Eu sei que há parlamentares que são contrários, mas há parlamentares que querem fazer parte do governo. Os deputados estaduais querem participar, devem participar. Então, qual é a postura do PSDB lá? Não, veja, tem esse mal entendido mesmo, mas é muito fácil de explicar. O nosso eleitor migrou para o Zema na última eleição, mas é o nosso eleitor. Não é o eleitor do PT que votou no Zema. Quem votou no Zema foi um eleitor que votava no PSDB. Nós temos que fazer um esforço pela recuperação fiscal do Estado de Minas Gerais. Nós temos que fazer. Temos que ajudar o Zema. Que justiça seja feita é homem que merece esse apoio do PSDB, porque, além de muito bem intencionado, como não poderia deixar de ser homem, modesto, simples, humilde, reconhece as dificuldades. Então, a bancada estadual do PSDB está votando muito à vontade com os projetos do governador. Independência. Votando, do seu ponto de vista institucional, em condição de independência, mas apoiando todos os projetos do Zema incondicionalmente. Então, não há entre nós. Não, não, não há entre nós. Isso é uma coisa bem, isso está bem tratado dentro do PSDB. O que não me impede de fazer uma crítica, como fiz ontem nos jornais, dizendo que o Partido Novo, ao ingressar como ação no Supremo Tribunal Federal, contra o aumento dado pelo governador do Novo, às carreiras policiais, estava, digamos assim, praticando a má política. É o Partido Novo praticando aquilo que pode se chamar péssima política, né? Bom, Hércio Neves, eu quero saber o que é a saída do senador Anastasia, que estava há pelo menos 15 anos no partido, representou, já que ele era um dos fortes aliados do deputado. E qual vai ser a postura do PSDB, no sentido de vocês vão esperar alguma decisão judicial? Vai haver alguma punição ao deputado Hércio Neves? Ele é um homem que tem uma trajetória importantíssima dentro do partido. Como está a situação dele hoje? E no meu modo de entender, como advogado, é indiscutível. Ele não tem condenação na justiça, nenhuma. Ele tem contra ele acusações. Está se defendendo delas. Não é o partido que vai se arvorar em ser o tribunal de um ser humano, sendo que o poder judiciário, a quem compete julgá-lo, ainda não sequer o fez, né? E o Anastasia, a saída do Anastasia? Eu acho que é um fato da vida partidária hoje, infelizmente, no país, essa troca de partidos de acordo com a conveniência de momento. Eu admiro muito o senador, é uma grande figura, um dos melhores senadores e um grande quadro. Uma pena que ele tenha optado por sair, mas da mesma maneira que ele saiu, outros estão entrando e acho que isso não trouxe nenhum abalo maior para o partido. Empresas mineradoras. Como lidar? Porque as mineradoras compõem cerca de 8% do PIB de Minas. Então, como lidar com isso das mineradoras, que são importantes, e ao mesmo tempo preservar a população e a natureza? Houve realmente, tem havido uma profunda reanálise, reavaliação de todo o processo oficial, enquanto autorização para funcionar, licença ambiental, fiscalização, das atividades, quanto também no setor privado de checagem das instalações. Mas foi preciso, infelizmente, acontecer esse desastre, os dois, o de Mariana e o de Brumadinho, para que o poder público e o setor privado pudessem fazer. É lamentável. E olha, vou lhe dizer uma coisa, não foi falta de avisar, porque logo depois de Mariana levantou-se um grande debate sobre a possibilidade de ocorrer outros fatos semelhantes. Por uma razão muito simples. Chegou a todos nós a preocupação de que a tecnologia usada nos anos 70 para a construção dessas barragens tinha um prazo de validade. Então, que era possível que outras barragens tivessem o mesmo fim. E mesmo assim, no caso, a mesma empresa privada, parece que não tomou uma política de precaução, como agora está tomando. Tanto não tomou, que ocorreu o desastre de Brumadinho. Eu queria saber sobre as chuvas em Belo Horizonte, que também a gente acaba entrando nesse assunto. O que está sendo feito no sentido de evitar? Porque todo mundo vai chover. Sempre vai chover, e aí? Belo Horizonte é cortado por muitos rios e córregos que, na década de 40, 50, por decisão dos técnicos e engenheiros da época, optaram por canalizá-los. E isso está agora evidenciado que tem que haver um investimento de bilhões de reais para fazer um alargamento dessas tubulações ou tem que fazer uma obra de abertura desses canais. Agora, o fato é que nós não podemos deixar de considerar também que foi a maior chuva da história de Belo Horizonte. Isso é o mal das grandes cidades. A não preservação das encostas, permissão para construção ou construções ilegais nas encostas acabam gerando desabamentos, mortes. A inundação desses córregos, por mais danosa que seja, no entanto, nesse caso específico, do tamanho que foi, eu tenho a impressão que não se repetirá. É preciso haver realmente investimento do governo federal. Não houve nem nos governos do PT, nem tampouco nos dois anos do governo Temer, tampouco agora no governo do Bolsonaro houve também a liberação de recursos. É torcer para que essa realidade se altere. Para isso, é preciso ter um prefeito que dialogue com Brasília. O senhor é pré-candidato? A prefeitura? Não. Eu vou perguntar assim na lata, facilito, eu sou pré-candidato? Não, não, não sou. Nossa pré-candidata é a professora Luísa Barreto. Oficialmente. Oficialmente. Não, não. Não, não. É a nossa pré-candidata e tem tudo para ter um grande desempenho. É uma técnica, é uma grande administradora. Belo Horizonte. Minha cidade. Democracia. A maior valia. Paixão. Pelo país. Fiz. Minha família. Filhos. Filhos. Amo os todos. Certo. Católica. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Música. Doe. Ali. Deu. gh.